Cabelo ruim é aquele cabelo liso, lambido, sabe? Que a gente não consegue fazer penteado nenhum Aquela coisa que parece que passou na boca do boi Deus me livre de ter um cabelo daquele Sou muito mais o meu que para qualquer penteado Se a pessoa tem cabelo liso, com certeza ela é preguiçosa Porque quer coisa mais fácil? Vai no salão, faz aquela escovinha, aquela pranchinha Fica a semana inteira com aquele cabelo sem lavar E quando chega só vai arrumar, só vai ver prancha de novo E lavagem naquele cabelo de novo, meu amor, só no sábado Sem falar que é porca, né? Porque o cheiro daquele cabelo, ó, deve estar horrível A pessoa que tem cabelo liso não gosta dela mesma Porque não se assume, não aceita a essência Não aceita aquilo que Deus fez com ela Tinha que procurar um psicólogo para trabalhar Porque tem algum negocinho ainda dali que não está bem resolvido E se assume, se aceita Tira logo da cabeça seu cabelo assim Lambido, escorrido, o boi lambeu Que parece que passou na boca do boi Esse espaguete aí que você chama de cabelo Fala sério Quando eu vejo uma pessoa de trancinha Eu já sei que o cabelo dela não é ruim Eu já sei que o cabelo dela é péssimo, né? Porque se ela tivesse o cabelo liso assim igual o meu Ela jamais colocaria aquilo na cabeça Nossa, tranço feio! Sem falar o cheiro, né? E quando eu vejo uma pessoa de turbante então na rua Aí que eu já sei que o cabelo deve estar horrível E sem falar que, meu amor Quando usa mega hair o cheiro deve ser horrível Deve estar com o cabelo todo mofado ali por baixo Quando eu vejo uma pessoa de cabelo ruim Uma pessoa de cabelo duro Dá vontade de dar um dinheirinho pra ela Porque com certeza ela deve ser pobre A pessoa não deve ter dinheiro pra fazer uma progressiva Porque se tivesse, com certeza ela não ia estar com o cabelo daquele jeito Duro, pichain, rebelde, toinhonhoi, crespo Cabelo ruim pra resumir, né? São tantos apelidos A gente sabe de todos Cabelo bom? Cabelo ruim? Gente, isso não existe O cabelo que é melhor pra você é aquele que você quer usar É aquele que você gosta de usar Aquele que você se sente melhor Não tem essa de cabelo ruim O cabelo que você decidiu é o melhor pra você O cabelo que você não quer usar Esse é o ruim pra você Mas presta muita atenção Que não é porque ele é bom pra você Que significa que ele vai ser bom pros outros E outra O melhor cabelo é aquele que faz bem pra sua saúde Não esqueça disso Eu já tive problemas de saúde Usando tanto cabelo liso Como usando cabelo crespo Uma cabeleireira me falou uma vez Que eu tinha que lavar meu cabelo sempre na água fria Esse cabelo aqui Esse cabelo crespo E eu acabei com dor de ouvido Porque a gente tava no inverno E me passei a noite inteira morrendo de dor Outra cabeleireira enquanto eu alisava meu cabelo Disse Acabou queimando a minha cabeça E eu sofri com vários cortes químicos Então não importa se é crespo Se é liso O importante é que você se ame E que você cuide da sua saúde Bom Ruim É você que decide Se você gostou desse vídeo Dá um joinha pra mim Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho